Teste com mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, acho que a minha voz tá um pouco diferente aí pra vocês Basicamente acabei de acordar e já vim aqui gravar alguns vídeos, alguns vídeos bem legais que eu fiz lá na BGS Na verdade que eu joguei os jogos e eu vou falar aqui a minha opinião dele aqui pra vocês Hoje esse vídeo vai ser de COD, se você gosta de Call of Duty você sabe do que eu vou falar É obviamente Call of Duty Advanced Warfare Eu vou falar pra vocês o que eu achei do jogo, minha experiência jogando multiplayer dele E o quanto que o Ezio Scalero mudou a jogabilidade do nosso COD Vou começar explicando que eu jogo COD desde o MW2 Depois eu passei um pouco pro BA1 Aí eu vim, joguei um pouco, depois saiu o MW3, foi a época que eu mais joguei, foi no MW3 E a partir dali do MW3 eu não comecei a jogar tanto mais o COD assim Parece que os erros começaram a me dar um desânime e tudo E o Black Ops 2 foi o último que eu consegui me divertir jogando Depois do BA2 veio o Ghosts que me deixou tipo puto pra caramba, que é uma bosta Mas agora a gente tem um novo sucessor Também temos uma nova desenvolvedora pro COD Que é a Sledgehammer A Sledgehammer tá trazendo um novo jogo Talvez um dos CODs mais revolucionários que a gente tem Trazendo uma nova Engine Isso aí já me deixou muito feliz quando a Sledgehammer foi anunciada Já me deixou muito feliz porque é uma nova produtora Vai melhorar o ciclo do COD E também depois ela veio com uma nova Engine O que nenhuma produtora fez Foi mudar a Engine Ela foi, pegou, mudou E tá muito mais bonito Eu vou já adiantando pra vocês que lá tava rodando em Xbox One Tava rodando em 60 FPS Cravado, não tava caindo Até cheio de explosões lá Não cai FPS, cara Achei muito incrível O jogo tá liso, liso, liso Muito bonito mesmo Então a Sledgehammer já ganhou muitos pontos comigo E ela depois foi anunciando outras coisas legais, né Quando ela anunciou lá que teria super pulos e tudo A galera começou a xingar Falando, ah, tá parecido com o Titanfall, não sei o que Só que quando eu peguei o multiplayer pra jogar Quando eu peguei o jogo pra jogar Eu vi que é muito diferente de Titanfall Ele tem uma pegada de Titanfall sim Porque você dá os super jumps, né Que é os pulos e tudo Você pode pular uma vez Depois mais uma pra subir mais E pular pra frente Então ele dá esses jumps aí Só que é muito diferente É outro jogo É obviamente que é outro jogo Mas ele tem uma pegada COD ainda Ele não tá na pegada Titanfall Titanfall é muito mais rápido ali, né O pessoal, você sai andando pela parede e tudo mais No COD não tem muito disso A gente só tem o super pulo lá E o nosso, nossa dash, né Pra frente, tanto no chão Quanto você pular e dar o dash no ar Pra frente Então eu achei isso uma mecânica muito boa Que diferenciou dos outros CODs Eu achei muito bonito Eu achei que ficou muito melhor desse jeito Eu curto muito o Titanfall Por causa da verticalidade que ele dá pra gente Em vários mapas E o COD conseguiu fazer isso Agora a gente tem uma verticalidade no COD Antes a gente tinha só Joga aqui no chão Joga ali na horizontal Agora a gente tem uma vertical também A gente pode pular Pode fazer muitas coisas E você pode sempre tá fazendo movimentos Pra tá se distanciando dos seus adversários E tudo mais Pra tá saindo de perto deles E tentar matar eles De uma maneira mais rápida De uma maneira até mais inteligente Eu diria Porque você tem que pensar Como é que você vai pular Do como você vai sair Pra tá matando os seus inimigos Tem muitas coisas lá Que eu achei que ficaram um pouco overpowered Que uma delas É uma habilidade que tem Do Ezo Skeleron Que você ativa ela E você consegue ver Da onde Dependendo de uma distância Você consegue ver os inimigos Através da parede e tudo mais Se ele fica em vermelho E também tem uma granada Que faz isso Você joga a granada E ele vai aparecer ali É uma coisa que dá pra atirar com perks Dá pra ser canterado com perks Mas você gasta um do seu pick 13 Uma coisa que ficou meio diferente Ou você usa uma coisa super apelona Ou você usa uma coisa pra canterar As duas coisas não dá Porque você vai perder Muitas coisas pra você Tá utilizando no pick 13 Mas eu achei que o jogo Também tá muito balanceado Porque tem muitas coisas Que vai fazer você Canterar as outras Então isso é um ponto positivo Porque quanto mais Você tem umas armas fortes Você tem que ter coisas Pra combater elas Por exemplo esse daí Que tem lá a habilidade Do Ezo Skeleron E você tem um perk Sei lá Que desativa Desativa isso dele Você fica imune A granada lá Que mostra você E tudo mais Então isso É um ponto importante Porque tem coisas pra canterar Tem coisas overpowered sim A arma laser Que todo mundo pensou Que ia ser super forte Não achei tudo isso Eu tentei jogar uma vez com ela Não achei ela tão forte E lá também não tinha Todas as armas Todas as coisas pra gente usar Não tinha Então a gente tinha que usar Basicamente as que tinham lá Não dava pra mim Ter uma noção de arma Alguma coisa Mas em relação Ao multiplayer A minha experiência Jogando o COD Ali e tal Eu falo pra vocês Que sim Teve uma mudança Muito drástica Na jogabilidade Agora a gente tem Mais coisas pra fazer Nos nossos controles Achei isso Muito bom Também o sistema De Scorestreak Tá voltando Então uma coisa que Eu já era muito fã Do Scorestreak Ele também Tá mais balanceado Porque lá no Black Ops 2 A gente tinha lá O Q Conform Você pegava uma medalha Dava 100 Você matava Dava 50 E virava aquele negócio De jogo De todo mundo Querer pegar a medalha Agora não Você mata Ganha 50 Ou você pega a medalha Ganha 50 também Então você matar Ou pegar a medalha Dá o mesmo número de pontos Então isso vai Dar uma equilibrada No Scorestreak Também tem muitas outras coisas O Scorestreak Te ajuda bastante Você ativar o UEV E o seu time Matar alguém Você também ganha bônus No Scorestreak 10 pontos ali O que se você pegar E pensar Se o seu time matar 10 caras Enquanto o seu UEV Estiver ativo Você ganha 100 pontos O que é muito É coisa pra caramba Então o Scorestreak É bem bacana Pra quem gosta De ajudar o time E usar coisas Que ajudam o time Em si E gosta de fazer O objetivo do jogo Então basicamente O jogo tá bonito O jogo tá rodando Muito bem Tá rodando liso E eu achei que as armas Estão muito boas As que tinham lá Aprendi a jogar Estavam muito boas E a jogabilidade Melhorou bastante Eu achei que Tem um pouco da pegada Do Titanfall De você ficar pulando Mas não chega a ser Tudo aquilo Do Titanfall O multiplayer dele Tá muito bonito A jogabilidade em si Tá muito bonito E tem aquela pegada E tem aquela pegada COD Ainda Se você tava com medo De Ah mas não sei Se vai ficar muito Diferente de COD Pode ficar sem medo Porque Tá com a pegada COD Tá com aquele negócio De COD Ainda De coisa que você Pega a arma Atira O record Tá baixo Você sai matando Os caras É um pouco frenético Os mapas pequenos Então tá isso Isso aí continuou No COD Advents Do Warfare Warfare Então tá muito bonito Mesmo Eu gostei bastante Do jogo Eu joguei umas 4 vezes Lá na BGS Então eu posso afirmar Pra vocês Que sim Eu gostei bastante E vou comprar o COD Eu só falei Que ia comprar o COD Se ele realmente Me impressionasse E realmente O COD Advents Do Warfare Me impressionou bastante Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo É óbvio que Eu falando a minha opinião Pode ser diferente da sua Você pode jogar E não gostar Do novo tipo de jogo Mas eu gostei bastante E tô gravando esse vídeo Pra tirar um pouco Do medo de vocês De falar Ah mas Não tá com a pegada COD Tá com a pegada COD Tá muito bonito o jogo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar o seu like Vai vir muitos vídeos De jogos diferentes Que eu joguei lá na BGS Como o Bloodborne O Assassin's Creed Unity Tem vários aí ainda Que eu vou falar aqui Pra vocês no canal E também Talvez Eu irei comprar O The Evil Within E provavelmente Eu vou conseguir gravar Alguns vídeos De 15 minutos No máximo No meu Xbox One Mas eu não sei Se eu vou conseguir Então Eu peço pra vocês Comentem aí nos comentários Se vocês assistiriam Uma série de The Evil Within Aqui no meu canal Beleza É isso então Não esquece de se inscrever No meu canal Se você gostar do conteúdo E é nóis Até o próximo vídeo Então Fui Fui Fui